Todo dia Rede Abreu Essa é a rede que como chega Alô Paulo Cerdo Abreu É pra você e sua família Eu conheço muita gente triste Diz que é feliz A sua vida não é definida É um vai e vem O meu cantar é sempre uma beleza Jesus mandou embora a tristeza E o sorriso estampado Sempre no meu rosto tem Todo dia É alegria Estou cantando, estou exaltando A Jesus meu bem A alegria Todo dia Só Jesus merece toda a glória Para sempre, amém A gente vive alegre mesmo Estando em tripulação Não fica triste Não fica triste Vem a luta e passa Tem vitória então O que não tem Jesus Pode chorar Quem tem Jesus Só vive a cantar Por isso eu estou cantando Por isso eu estou cantando Hoje sempre vou cantar Oh, alegria Oh, alegria Todo dia Estou cantando, estou exaltando A Jesus meu bem A alegria A alegria Todo dia Só Jesus merece toda a glória Para sempre, amém Todo dia Todo dia Todo dia É alegria É alegria É alegria A alegria Estou cantando, estou exaltando A Jesus meu bem A alegria Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Só Jesus merece toda a glória Para sempre, amém Só Jesus merece toda a glória Para sempre, amém Só Jesus merece toda a glória Para sempre, amém